Muito bem, esse daqui é um Macbook 13, Macbook Pro e a bateria dele, o mouse tinha parado de funcionar, né? O mouse dele tinha parado de funcionar e estava estufado, estava duro, você aperta e não funciona. Estufado aqui, você pode reparar que nas bordas aqui, ele é um pouquinho mais baixo, praticamente ao mesmo nível do acabamento, só que o trackpad é um pouquinho mais baixo do que a carcaça. Estava bem estufado, bem para cima, duro, parou de funcionar o botão de clique. Se você desse um toquinho no meio, o sensor ainda funcionava, mas o clique aqui, o mecânico, tinha parado de funcionar e eu não reparei. Mas conforme o trabalho e o uso, essa parte ficou bem estufada para cima. Na hora que ela estufou para cima, eu saquei na hora que era uma treta e um problema na bateria. Então, o que eu fiz? Eu abri, o computador está aqui, as peças ali, a tampa, a chave que eu usei, todas as chaves. Aqui está o potinho com os parafusos. Você abre a tampa de trás, está aqui ele aberto. E esse daqui é o sujeito aberto. Olha como é que estava a bateria. Fui lá, tirei a bateria. Aqui, olha. Olha a bateria. Olha o que? Olha o problema. Olha o que estava acontecendo com o mouse. A bateria fica aqui assim, nessa posição. E logo aqui no meio, exatamente aqui embaixo, é o mouse. É onde fica o mouse. E olha o que estava acontecendo. Ela estava encaixada nessa posição aqui, olha. Encaixada nessa posição. Aí, quando você levanta, olha a bolsa que estava aqui, cara. Dá uma olhada. Olha isso aqui, olha. Olha a situação. Aqui no meio, chegou a abrir, olha. Está vendo aí o perigo? Aqui no meio, chegou a abrir o acabamento aqui de plástico, a tampa. Olha a bolsa aqui, olha. Nossa, a bolsa não é normal não. Isso aqui era para estar reto. Retinho, retinho, lisinho. Fiz uma barriga. Duas barrigas. Uma aqui. A outra aqui, olha. Esse negócio está tão estufado. Não é tão estufado. A pai que está segurando na minha mão dá agonia. O que acontece? O perigo é esse aqui, olha. A bosta explode. Arrebenta toda a sua cara aí, seu computador. Seu trabalho, sua vida, seus dedos. Está aí, olha. Na verdade, essa aqui é a bateria original. Da Apple mesmo, original do aparelho. Essa daqui, que parece muito... Semelhança incrível. É uma paralela que eu comprei no Mercado Livre. Esse notebook, ele tinha um problema de não segurar a carga. Tira da tomada e ele desliga. Pô. E na bateria, ele ficava lento, 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 travando. Que já é um outro problema para outro vídeo. Então, eu resolvi aquele outro problema. Era uma questão de software, de configuração. Fui lá e... Na verdade, é uma questão de hack, né? Você tem que resolver arquivos do próprio sistema. Você vai lá e faz uma gambiarra, troço e volta. E esse daqui, era a bateria original. Que eu achei que era um problema físico, né? De bateria. Troquei a bateria, botei uma nova. Está aí, olha. Não durou seis meses, eu acho, essa bateria nova. Vou voltar para a original. Se funcionar pelo menos só na tomada, eu já estou no lucro. E agora que o aparelho foi ajeitado, a parte do software, né? Tomara que funcione normal. Vou fechar. Tudo improvisado mesmo. Estou montando no colo. Tudo improvisado. Só parafusar agora. Quando o parafuso é muito pequenininho, igual esse aqui, olha. Encaixa ele na pontinha da ferramenta. Encaixa ele na pontinha da chave. Aí você vai com ele lá, olha. Olha como é que encaixa. Está vendo? Só põe ele para baixo assim, olha. Acabou. Fiquei tentando encaixar com a mão. Não vai nunca. Beleza. Apertou o último parafuso aqui, olha. Foi. Acabou. Está tampado, está fechado. Está aí o bicho montado. Está aí o bicho montado, né? Agora aqui, olha. Já dá para ver bem claramente. Olha o clique. Esse barulho, olha. Já não fazia mais tempo, meu amigo. Tem uns dois dias que deu a treta. Eu reparei e já abri logo. Pistofou ontem. Então, eu estou já abrindo hoje. O que acontece? Já está lisinho. Já está fundinho. Já voltou normal para o nível que a coisa era quando veio. Então, vou falar um negócio bem importante aqui, olha. Aparelho Apple não dá problema não de... Ah, o botão do mouse parou de funcionar. O negócio dá com mau contato. Esses aparelhos são blindados, cara. Foram feitos para funcionar. Se o mouse parar, alerta, acende um perigo aí. É treta na bateria. Vou fazer os testes aqui. A bateria deve estar descarregada, né? Normal. Vamos ver aqui do lado, meu botãozinho. Ih, rapaz, ligou. Ligou mesmo. Botãozinho, mas... Ih, cara. A bateria está cheia. Doideira. Estava guardado um tempão. Bom, é... Vou aguardar o bicho ligar aí e vamos ver. Funcionando lindão, perfeitão. Está aí, olha. Gira, gira o mouse. Tudo certinho. Vou dar uma clicadinha aqui, olha. Até afastar para trás aqui um pouquinho. Olha lá, vou clicar aqui agora. Ele está pensando, Diego, mas você tinha sorte de ter uma bateria original em casa, né? Tinha, porque eu achei que o problema dele não funcionar fora da tomada fosse a bateria. Então, o que eu fiz? Eu comprei uma bateria nova. Então, eu tinha uma bateria nova que foi justamente a bosta que deu problema. Então, está aqui. Eu não fazia mais isso aqui. Clicar na área de trabalho e selecionar. Nossa Senhora, está funcionando melhor que o meu mouse agora. O que eu uso sem fio. Está aqui, olha. Beleza. Computador funcionando. Clicando, clicando, clicando. Dois cliques. Tec, tec. Abriu. O computador está ligando ainda, né? O computador devagarinho. Macbook Pro. Está top. Olha lá, já abriu. Clicou, abriu. Funcionou, perfeito. Fecha de novo. Dois cliques de novo. Um toque. Abriu. É isso aí. Está meio devagarinho, coitado. Está meio cansado. O computador está ligando e dá um desconto, né? Mas está aí. Clic, clic. Abriu. Show de bola, gente. Coisa linda. Clica. Arrasta na seleção. Estava fazendo isso nunca mais já na vida. Dois dias sem saber o que era isso. Porque o computador não podia desligar por causa do trabalho. Está aí, olha. Dois cliques. Funcionou. Pronto. Parecia tanto negócio que não sei o que é isso. Bom, gente. Esse era o vídeo. Muito obrigado. Inscreva-se no canal. Deixe seu like, seu joinha, seu gostei. Porque isso muito nos ajuda a divulgar esse trabalho. E vamos ajudar mais pessoas. Primeiro, porque resolve o problema. O mouse volta a funcionar. Segundo, porque isso pode dar uma bosta muito grande. Se essa bateria explodisse. Olha como é que estava desgraçado aqui. Se ela explodisse. Realmente. Ia dar uma bosta muito grande. Vazar troço aqui para todo lado. Queimar. Empenar a carcaça. Machucar ou queimar. Ou matar alguém. Sei lá. E tudo isso por causa de uma bosta. De uma bateria paralela. Que eu comprei no Mercado Limp. Tá bom? E tudo isso por causa de uma bosta. E tudo isso por causa de uma bosta. E se você ainda não é inscrito nesse canal. Inscreva-se. Clique em inscrever-se. Para receber notícias, novidades e vídeos novos. E deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Porque isso muito nos ajuda a divulgar esse trabalho. E eu quero que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Graça e paz. Eu quero que Deus abençoe a sua vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí